Bateu aquela vontade de comer um lanche saboroso ou uma refeição na medida? Pensando nisso, o restaurante Arte e Sabores disponibiliza para você uma série de lanches saborosos e refeições com preço justo. Venha conhecer e desfrute da nossa tela entrega através do telefone 3672 1296. Restaurante Arte e Sabores, sua satisfação é o nosso objetivo. A promoção do Liquida Costa Doce vai funcionar com as lojas aqui da região de Itapes. Camacuã também vai ter. É um liquida que visa aumentar o movimento das lojas agora no movimento da baixa temporada. Embora nós sejamos uma cidade turística, também acreditamos que o comércio vai movimentar as vendas. Mas ela vem trazer vantagens para todos os clientes, trazendo tanto descontos como alguns prazos esticados. Vai variar de comércio para comércio. O critério de venda vai ser do lojista. Algumas lojas vão dar descontos, outras vão fazer promoções com leve dois, pague um. Cada lojista vai fazer a sua promoção. E aí a cada R$ 50,00 em compras dos produtos promocionais, o cliente vai ganhar um cupom para concorrer a cinco vale-compras de R$ 200,00 e dois vale-compras de R$ 500,00. Que vai ser sorteado no dia 13 de março. A campanha do Liquida Costa Doce, ela inicia nessa segunda-feira, dia 6 de fevereiro, e vai até o dia 11 de março. Nesse período todo, em algumas lojas que estão credenciadas, os clientes vão encontrar facilidades na hora de comprar. As lojas credenciadas no Liquida Costa Doce vão estar enfeitadas com os banners, cartazes da promoção. E vão ser previamente anunciadas ali pelo Facebook da Cita também. Vocês podem encontrar sempre, mesmo as lojas que forem se credenciando ao longo da campanha, a gente vai estar sempre atualizando as lojas participantes. Até o dia de hoje, a gente tem 11 empresas participantes. Que seriam elas, a SK Eletro, a Casa São Paulo Calçados e a Casa São Paulo Confecções. Temos a loja exclusiva, a loja Toque Final, a loja Maison V, a Brinquelândia, que é uma papelaria, o Oba-Oba, a Cátia Calçados, a Mistura Chique e a Vejo Luz. Temos essas 11 empresas já, que na segunda-feira já estarão com muitas promoções para os clientes e também distribuindo os cupons. Para participar da campanha, para associado, a campanha tem um investimento de R$ 50,00, que é o custo do kit. O kit acompanha os banners, cartazes, os pressários para colocar os preços promocionais e uma urna. E já vem acompanhando os cupons. E quem não é sócio e tiver o interesse na campanha, também pode aderir. Vai ter um investimento um pouco maior, que é de R$ 100,00, mas vai ganhar também o seu kit e também alguns blocos para distribuir durante esse período.